Com relação à lógica proposicional, julgue os itens assim. Uma tautologia é uma proposição composta em que seu valor lógico é sempre verdadeiro, independente dos valores lógicos das proposições que há estrutura. Nesse sentido, considerando-se P e Q como proposições, a proposição composta é uma tautologia. Vamos lá, a gente tem que verificar isso daí. Então, o SESP está afirmando ali, né? Essa proposição composta é uma tautologia? A gente tem que analisar para ver se isso daí está certo, se essa afirmação está certa ou se essa afirmação aí está errada. Então, começando aqui a brincadeira. Vou colocar aqui a proposição composta. P, chapéuzinho Q, dupla seta, negação de P, seta, não Q. Lembrando, quem é o chapéuzinho? Vamos lá, quem é o chapéuzinho? Vou até colocar aqui na tela para você. Deixa eu botar aqui a tela grande. Deixa eu ver aqui. Vou botar aqui com a tela grande para você ver. Vamos lá. Cada operador lógico tem uma representação simbólica. Então, a gente vai usar aqui o macete da mão, técnica da mão, para você lembrar. E, chapéuzinho, repete aí na sua casa. E, ou, ou, C então, e C somente C. Estou usando a técnica da mão. A técnica da mão. Vamos lá. Para lembrar da simbologia dos conectivos. E, chapéuzinho, e, ou, ou, C então, e o C, e somente C. Beleza? Então, lembramos aí os conectivos. Legal? Lembramos aí a representação de cada conectivo. Agora sim, dá para a gente começar a brincadeira. A gente já sabe aqui o que significa cada símbolo. Agora, a gente pode começar a brincar. Então, simbora. Vou repetir aqui a primeira, porque não tem como mexer aqui. Então, essa primeira parte aqui continua a mesma coisa, né? Não tem como fazer nada. Então, vai ficar P, chapéuzinho, Q. Dupla seta, que é o C e somente C. Agora, dá para modificar. Por quê? O que significa isso daqui? Qual é a operação que ele está pedindo aqui para a gente fazer? Ele está pedindo para a gente fazer a negação da setinha. Em outras palavras, a negação do C então. Qual é o bizu para negar o C então? É o mané. É o mané. O que significa o mané? O que significa o mané? Mantém a primeira e nega a segunda. É o macetezinho do mané. Então, a segunda parte, a segunda estrutura ali, ele está pedindo para a gente negar o C então. Qual é o bizu para negar o C então? Método MPP. É o mané. Bota o mané para jogar. Então, como é que vai ficar ali? Mantém a primeira e nega a segunda. Quando eu falo E nega a segunda, eu estou trocando o C então pelo E. Então, a setinha, ela vai virar o que? O chapéu. Beleza? Então, vamos lá. Como ficaria a negação do C então? Como é que ficaria a estrutura? Mantém a primeira e, ó, vou trocar a setinha pelo chapéu e nega a segunda. Cuidado. Negação da negação. É a negação da negação do Q. Isso aí vai virar o quê? A negação da negação vira a afirmação. Negação da negação vira a afirmação. Então, vai ficar aqui o quê? Negação da negação do Q é o próprio Q. Beleza? Só coloquei aqui para você lembrar. Negação da negação do Q é o próprio Q. Aí, vamos lá. Agora vai entrar um pouquinho de tabela verdade. Quem é o cara que está aqui no meio? É a dupla seta. É a bicondicional. O que diz a tabela da bicondicional? O que diz a tabuada da bicondicional? Olha que lindo. Ó. O que diz a tabuada da bicondicional? Ó. Vou colocar aqui mais chegadinha para você. Iguais da V, diferentes da F. Com certeza aqui, as valorações são iguais. Por quê? Tanto na primeira parte quanto na segunda, eu tenho a mesma estrutura. Então, nesse caso, as valorações são iguais. E na bicondicional, quando as valorações são iguais, o resultado é sempre verdadeiro. Então, eu já sei que o resultado dessa estrutura lógica, dessa proposição, é sempre verdadeiro. Bom, se é sempre verdadeiro, em outras palavras, é uma tautologia. Então, no talento, te dei uma mini aula aqui, né? No talento, esse item na nossa prova estaria certo. Realmente, é uma tautologia. Opa, vem cá. Quer aprender mais macetes iguais a esse, que funcionam sempre, para a prova da PM Santa Catarina? Se a sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso. Por quê, Marcão? Se liga na parada. Olha o que nós oferecemos nesse curso para você. Você vai levar um módulo, um curso completo de raciocínio lógico-matemático para a PM Santa Catarina, com foco no Sebrasp. Você vai ter acesso a um suporte de tira dúvida do aluno. Você não está sozinho, beleza? Abaixo de cada aula, você vai ter um campo para tirar sua dúvida, além de ter um chat dentro da plataforma. Então, isso aqui é mais um ponto positivo do nosso curso. E mais quatro bônus. Ó, bônus 1. Você vai levar um e-book, galera que gosta de e-book, ó. Você vai levar um e-book de raciocínio lógico em PDF. Bônus 2. Você vai levar um curso de exercícios, né, separados por assunto, com foco no Sebrasp. Bônus 4. Você vai levar um cronograma de estudos do zero ao gabarito, em apenas quatro semanas. Ou seja, a gente vai fechar esse cronograma em quatro semanas com você. E o bônus 4 são mais seis meses de acesso. Ou seja, você terá um ano pelo preço de seis. Marcão, quanto custa tudo isso? Aí é a continha de padaria, ó. Se somarmos, né, todos esses valores, né, seu curso sairia por mais de 900 reais. Mas hoje, papo retão, ó. Seu curso vai sair por apenas 12 de 30 e 72. Então, corre lá, faça sua matrícula e vamos juntos até o dia da sua nomeação. Deixamos aqui, ó, na descrição do vídeo, tá? Aqui abaixo, na descrição, o link do nosso curso. E qualquer dúvida que você tenha, entre em contato com a gente. Vou deixar aqui o telefone, né, da nossa atendente. Carol, 9702, 9700, 9700, 44133. Falar com a Carol. Legal? Ela vai te ajudar e vai te dar o caminho da vitória. Beleza? Então, tamo junto. E é isso aí. Te aguardo lá nas aulas. Um abraço. Valeu.